Olha o Galo na boca do gol, o cruzamento, o Júnior Urso vai fazer caixa! Gol! É do Galão da Massa! Vem camicudo, aqui em Campinas, o cruzamento da esquerda na descida errada do Atlético, depois da cobrança do lateral, o cruzamento, Júnior Urso, ele entrou sozinho no salão de festas e guardou com o pezão direito, jogou para o fundo do barbante, Júnior Urso vai para o fundo do gol, o Galo está na frente, diante da ponte, ó Bruno! Digo para você o detalhe deste gol, arremesso manual cobrado pela esquerda, Fábio Santos, o passe para Lucas Prato, Prato rápido para Cazares, olha o Cazares aí rapaz, de prima! A devolução para ele, Fábio Santos, já na área, o levantamento para Júnior Urso, mandar a bola para o fundo do gol, Júnior Urso, canto esquerdo de Aranha, olha o Atlético na frente, Galo a zero! Olha lá, a bola para o Leandro Donizete, Leandro Donizete lançou no comando, tem condição, Cleiton, pintou o segundo do Galo, Cleiton e o goleiro bateu, Cazares! 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 Gol! Gol! Leiton! Leiton! Ali a burra da ponte da velhada, o lançamento para Cleiton, ele entrou sozinho na grande área, é bola para o Atireiro, é assim que a gente quer, Cleiton! Atacante do Galo vai para o fundo do barbante, na saída do goleirão Maranhão, ele guardou no cantinho direito, Cleiton, 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 no fundo do barbante, é desse jeito que a gente quer, meu garotinho! É desse jeito, Cleiton, no fundo do barbante, o Galo aumenta aqui em Campinas, a gente da ponte agora no placar, dois para o Galo, zero para a ponte, vamos, vamos! E o Cleiton atravessa todo o campo e bate continência para o general Leandro Donizé, que passe rapaz, que levantamento de bola! Cleiton, elemento surpresa! A defesa da ponte ficou parada, ele entrou pela área, levantou a cabeça, perna direita, canto direito, Cleiton, olha o Galo aí, dois a zero! Ajeitou na direita, vem cruzamento, jogou bola, na boca do gol, olha lá, dominou, vai fazer, Roger caixa! Caixa, 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 caixa! Gol da ponte preta! O cruzamento da direita, o Roger teve o trabalho ainda de dominar antes de meter para o fundo do barbante! Passados pela minha marca, 34 minutos da etapa complementar, diminui a ponte e vai virar uma pressão danada aqui em Bruma Zevedor! E o cruzamento foi do Wellington Paulista, recebeu uma bola que veio do meio de campo, aberta pela direita, ele levantou a cabeça e colocou no peito do Roger para jogar no chão e trocar o canto do goleiro Vitor! Diminui a ponte, Roger, Calo, dois a um, caixa!